Aumenta esse cabelinho, tá vendo? Ai, é minha origem querendo voltar, isso foi de sua origem! Ah, todo mundo... Ah! Sai daqui! Oi, eu tô aqui com a Ashla na casa dela, comendo pipoca, tomando refrigerante E a gente resolveu gravar um vídeo de 5 produtinhos da farmácia, ou como que era o nome? 5 produtos favoritos de farmácia 5 produtos favoritos de farmácia E daí a gente escolheu os 5 produtos aqui que eu trouxe, que ela escolheu mais 5 Então serão no total 10 produtinhos Então pode começar, Ashla Eu? É Oi gente, tudo bem? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu mais gosto de farmácia no momento Eu tentei pegar bastante coisa diferenciada, mas não tem muita coisa diferenciada porque é de farmácia Então, né? Mas enfim, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é de cabelo É esse aqui, é o shampoo da Eusebio, o óleo extraordinário Não sei se vai focar, deixa eu ver se vocês não estão vendo Acho que sim Então é aquele novo, tipo, né? E ele é muito, muito bom Ele é transparente, porém ele é a base de óleo Então ele é extremamente, extremamente, mente, mente, hidratante Ele é muito cheiroso Nossa, que caro Ele é, tipo, sensacional É o mesmo cheirinho que tem no óleo, tem nele E permanece no meu cabelo No meu cabelo pelo menos permanece, tipo, pelo menos um dia, um dia e meio Então, assim, é ok E o preço dele também é preço de farmácia Tipo, acho que eu paguei R$7,99 Alguma coisa assim Então ele é muito bom e eu super recomendo E eu trouxe aqui, pensando na saúde de todo mundo, né? Esse Epsol é um protetor solar com cor Essa minha cor é a clara E ele tem fator de proteção 30 Ele fica bem sequinho E eu gosto bastante dele Eu não lembro quanto eu paguei, mas foi, tipo, quase R$50,00, mais ou menos isso Mas é um protetor solar com uma cobertura muito boa Que dá pra substituir uma base facilmente Nunca usei desse aí Eu gosto Tem cheiro de protetor solar? Ah, eu não sei, o cheiro dele é ruim Mas não fica, né? Tipo, passa e sai o cheiro Sai Ah, legal Bom, o próximo que eu vou mostrar também é de cabelo Esse aqui é um termoprotetor da Pantene E ele tem pompizinho assim Eu paguei, acho que R$14,99 Mas você encontra até mais barato Encontra em farmácias Algumas aqui em Londrina Acho que o único que eu consegui encontrar foi na Nisei E, assim, ele é um termoprotetor Então ele aguenta bastante Deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa dizendo temperatura Aqui não fala até quantos graus ele vai aguentar Mas, assim, eu acredito que deve ser padrão Deve ser 230 graus Celsius, sei lá E, assim, ele é muito bom Tipo, além dele proteger o cabelo contra o calor da chapinha e tal Ele também deixa o cabelo super macio e com leveza, assim, sabe? Não fica aquela coisa pesada, carregada E ele é um... Tipo, ele é bem, sabe? Bem... Não é grosso, ele é bem levinho, assim Como se fosse um... Sei lá, ele é bem bom mesmo Eu gosto bastante dele Aquela assim, limpa na perna, né? Limpa É tão bom que a gente quer usar no corpo como hidratante Tipo, assim... Brinks Mas acho que... Até pode Nossa, tá quebrando já um pouquinho Meio louco É... E eu trouxe esses dois Baby Lips Que eu também não tiro da bolsa Eu uso o tempo inteiro E é um produtinho que se compra na farmácia Ele custa cerca de... De 10 a 12 reais Depende mais ou menos do quanto você compra Aí esse daqui é o Hydra Care E esse daqui é o Charry Me Ele é mais rosinha, vermelhinho Ele é mais vermelhinho O meu é mais... Olha, já tá acabando Eu como ele todo dia Queria super acabar com o meu O meu não sai do lugar Eu nem sei o que eu tenho Acho que tá dentro de alguma bolsa Porque eu uso muito também Só que o meu é rosinha Daí a boca fica bem rosa Aí assim, é vermelhinho, né? Eu achei que... É que... Rosa Não, é vermelho O meu você vê é rosa É bem rosinha Tipo, dessa cor assim, ó Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui da Fruitix É o Super Óleo Liso Marroquino Ele é muito bom também Esses produtos que eu tô falando São os favoritos mesmo Por isso que eu acabei colocando Se encontra super fácil em farmácias E eu acho que ele tava R$16,00 A última vez que eu vi Alguma coisa assim E... Você pode usar ele Tanto antes de fazer escova Como termoprotetor Igual o outro que eu mostrei agora Com finalizador E também você pode potencializar Sua hidratação Às vezes eu uso ele Com uma máscara de hidratação Durante o banho Só pra dar uma potencializada E ele também é muito, muito bom Porque ele... Parece que ele sela assim Sabe? A cutícula Porque aquele frizz que tá Ele diminui Então eu acho que É mais ou menos essa função que ele tem Não sei E... Aqui também fala que ele... Diminui o volume Acho que é a mesma coisa Em relação ao frizz e tal Então eu indico muito, muito mesmo E ele não deixa Extremamente oleoso Aquele óleo Super Óleo 8 O óleo linho mesmo Eu não gosto tanto dele Eu tenho também Mas eu não gosto tanto Porque ele deixa o meu cabelo Super, super oleoso Tipo Passo agora Pra lavar a hora que eu chegar em casa Tipo Pro dia Mas esse aqui não Eu consigo usar duas, três vezes Na mesma lavada Tipo Durante a mesma lavada Então eu gosto bastante dele Indico muito Um produtinho de pele Que é exatamente de pele De maquiagem, né É o meu pó compacto da Vult Esse é na cor 2 Que a senhorita Ashley Ela fez o favor De derrubar E se vocês querem ver caindo Assistam o vídeo dela No canal Eu vou deixar aqui embaixo Ah, verdade Tadinha Ela toda fedosa Com pó De repente Caiu no chão Fiquei até com medo de virar o pó Mas nem quebrou Só um pouquinho É, deu uma esfarelada Agora tem que tomar cuidado Que talvez na próxima caída Ai, que bom Só deu uma quebradinha E ele tem um valor bem acessível Assim, eu acho que eu paguei 15 e pouco E a Vult é uma das marcas Que tá tendo bastante farmácia Eles colocam bastante display em farmácia O que falta muitas outras marcas Também colocar Colocar Pra facilitar a nossa vida, né É, porque eu acho que falta muito É algo totalmente diferente Do, tipo, Japão E Estados Unidos Que lá sempre tem muitas coisas A farmácia Aqui a farmácia só vende camisinha e shampoo Não é nada Verdade Não, e esse pó da Vult Ele é bom Porque ele tem a cobertura boa também Mas eu achei ele bom Ele deixa bem sequinho Claro que a minha pele é oleosa Mas eu acho que ele fica bem sequinho Gosto bastante É bom, eu gosto também Próximo produto É esse aqui É o BB Cream Da L'Oreal Que eu não podia deixar de ser favorito Porque, tipo, o meu Eu uso muito O meu eu tô usando ele Acho que faz Sei lá, quanto tempo Que eu gravei a resenha dele Uns seis meses Mais ou menos Oito meses, talvez Bastante Faz bastante tempo E eu uso praticamente Todos os dias Porque ele tem uma cobertura Muito boa E não deixa a minha pele Com aquela sensação Tipo, massa corrida Sabe Eu não gosto dessa sensação Eu tenho algumas bases Que deixam essa sensação na pele Que às vezes eu não posso Nem abraçar a pessoa É... Transfere demais na pessoa É... Na roupa da pessoa No celular E esse aqui é bem... Celular Sempre fica Sempre, né, meu É muito tenso Tá manchado E esse aqui eu gosto Tipo, muito Por causa disso Além dele ter Protetor solar também, né Então, eu gosto muito E ele deixa a minha pele Parece que eu não tô com base Essa... Resumidamente É isso que eu queria dizer Muito bom Ah, eu paguei acho que... Eu comprei faz bastante tempo Mas acho que eu paguei R$19,90 Era esse preço Mas agora tá R$25,00 R$29,00 Tá R$20,00 e pouco É... Não lembro também Mas acho que tá muito pouco Mas é super fácil acesso Porque é da L'Oreal Então, em todas as farmácias tem Então... E outro pó que eu trouxe aqui Esse da Colos É o número 8 E ele é bem escuro E eu uso ele pra contorno Porque eu só tinha o contorno Com muito brilho Aí fica muito exagerado Pro dia a dia Sem contar que você contornava a narice E você saia purpurando, né Uhul Aí aqui o contorno Fica bem discreto Fica legal E não fica aquele brilho Espalhando por todo canto Eu... Quanto custa isso daqui? Acho que custa uns... Acho que tem atrás o preço Menos de R$10,00 Não, eu acho que custa uns... Eu acho que o Poguei é menos de R$10,00 Sério? Aham Uns R$12,00 Eu acho que pode ser uns R$12,00 É, eu acho que o da Vult Ele tá... Última vez que eu vi na Léo É que em farmácia é mais barato Na Léo, última vez que eu vi tava R$19,00 R$17,00, R$90,00 Acho que eu poguei R$15,00 Então, mas acho que o da Colos é... Bom, põe R$10,00 R$12,00 no máximo Acho que uns R$12,00 Acho que uns R$12,00 também Bom, e o último produto meu É esse desodorante Que eu amei Tipo, praticamente eu tô usando como perfume A louca Ele é em spray, assim Então, ele é... Ele é da Giovanna Baby Deixa eu ver... É, acho que é a Giovanna Baby mesmo É Não tem uma marca, tipo, segunda E eu comprei na Droga Raia Então, eu tô usando praticamente como perfume Porque, meu, o cheirinho Ó É um cheirinho de neném Nossa, que beleza Tem cheirinho de neném É muito bom Tem cheirinho daquele Machéry? É, exatamente É o mesmo cheiro do Machéry Então, tipo, meu É muito gostoso Tô usando como desodorante, claro Mas, às vezes, eu dou uma super fumada, assim Eu não sei Mas, ontem, meu Eu passei ele Me deu alergia, eu acho Porque eu saí no sol Sei Meu, aqui tava um vergão Eu acho que foi, tipo, a hora que eu passei Eu fiz assim e daí, sabe? Axie É Enfim, mas eu super indico E eu acho que na Droga Raia tava R$9,90 Eu paguei R$10,00 e pouquinho Mas é mais ou menos essa faixa Cheiroso Então, por ser cheiroso E você poder ficar bem cheirosinha, assim Por ser um desodorante spray Não tá tão caro Tá E o meu último produtinho também Eu peguei esse The False Volume Express Que é um rímel da Maybelline Esse é a prova d'água Apesar de eu não gostar muito Ele tem uma escovinha assim Eu gosto bastante dessa máscara Eu acho que quando pente Meus cílios ficam mais penteadinhos Mais separadinhos, sabe? Eu não gosto quando vira uma grumeira E é incrível Que eu só sei fazer cagada E ele sempre vira uma grumeira Aí esse, assim, não fica tão grumento Aí eu tô gostando de usar Mas eu confesso que tava lá parada Uns 500 anos Eu não tava gostando de usar E eu não sei porque eu peguei pra usar E ele custa mais ou menos uns R$19,00, R$20,00? Não, uns R$29,00 Sério? Sério Nossa, o que que eu ganhei um monte? É R$29,00 Vanessa, se você estiver assistindo esse vídeo Vai lá em casa, amiga Olha, também que é a Viola Tava comentando aqui comigo Eu vou querer também Vai lá em casa, né? Passear Comer um bolo Nossa, mas então Tipo, uns R$29,00 É mais ou menos Ó, na Americanas Ele custa R$39,00 É muito caro É caro Muito caro É caro Eu não usei ele ainda Não tenho nem noção Mas todos que eu tenho da Maybelline Eu tenho três Esses três aqui, meu Sério que você nunca usou o The Pals? Nunca Eu achei que você tivesse usado Nunca usei Porque eu vi você com esse Rocket Então, esse Rocket Que eu ganhei da Edilena Edilena, beijo amiga Ó, eu ganhei dela E ela trouxe Acho que é Nora dela Narinha dela Ela trouxe do Canadá Alguma coisa assim E daí ela me deu Porque ela viu Que eu, tipo, gostava e tal E ele é aquele super filme também Hum, super filme é tudo de bom E aqui no Brasil não tem dele Não tem Não tem Aliás, tem vários Que no Brasil não tem Pois é, né? Da Maybelline mesmo Ou da L'Oreal Aqueles mangás Aqueles que eu não esqueço Não tem Acabou, né? Acabou Então, eu queria agradecer muito A Ashla Por ter vindo gravar um vídeo comigo Muito obrigada Espero que a gente grave Muitos mais vídeos E firme uma parceria Então, muito obrigada Eu vou deixar o link do canal dela aqui E a gente vai ter mais dois vídeos Se inscrevam lá, gente Deixem nos comentários aqui O que vocês acharam desse E não esqueçam de ir lá no meu canal Numa visitadinha É, a gente ainda vai ter mais dois vídeos E a Ashla é aquela menina Que faz o diário do shampoo bomba Então ela tem tudo escrito certinho lá Todos os vídeos de todas as semanas Falando como que foi o shampoo bomba Pra ela Então é muito importante lembrar disso Então, muito obrigada por assistir o vídeo Super beijo Até mais Tchau 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 Tchau